Fala, galera. Aqui sou eu, né, professor? Alex Anderson. Hoje trago pra vocês a correção da avaliação diagnóstica de Minas Gerais 2022, caderno P1003, do primeirão, né, primeiro ano do ensino médio, educação física. Lembrando, né, que todos os cadernos estão corrigidos aí no playlist no final do vídeo do primeiro ano, tá? Só você lá fazer sua correção de outras matérias também. Então, se esse é no seu caderno, você que também quer fazer correção de inglês, de português, matemática, vai lá pro playlist no final do vídeo. Mas antes, se inscreve no canal, hein? Bora ajudar o professor a crescer no YouTube, né? Bora se inscrever no canal sem medo que o botão não vai te morder. E compartilha o vídeo que todo mundo é da sua sala do colégio, né, do primeiro ano. Bora lá, então, amassar mais uma avaliação diagnóstica? Vem comigo. Então, a gente, atenção, agora você vai responder as questões de educação física. Começa no 23, tá? A ginástica acrobática é a mais nova modalidade da Federação Internacional de Ginástica, né? E é caracterizada pela execução de exercícios de força, equilíbrio, flexibilidade e agilidade. É um esporte dinâmico que pode ser praticado por homens e mulheres e possui cinco categorias. Uma das categorias da ginástica acrobática, conhecida como grupo misto, a resposta ao besão, tá? 24, durante uma partida de futebol, o jogador da equipe A está em seu campo de defesa. Olha só, está no seu campo de defesa e eleiza um passo para o companheiro que também se encontra no campo de defesa. Na mesma equipe, não é nada demais. O jogador que recebeu a bola está à frente do último marcador, à sua frente. E está apenas o goleiro da equipe adversária. Na situação de acordo com a regra do futebol, o hábito da partida deverá deixar a jogada seguir normalmente, né? Pois não há infração de impedimento do jogador que recebeu a bola. Mesma equipe, nada demais, né? Então, a resposta ao besão, todo mundo lá na defesa. 25, dançar estimula a criatividade, sensibilidade e inspeção corporal. Porém, essa prática é carregada de estereótipos e preconceitos. Para muitas pessoas, apenas mulheres magras e bonitas deveriam dançar. No dia de hoje, pensamos os seres humanos em condições de igualdade fundamental para termos um futuro mais justo para todos, né? Entendendo a dança como atividade capaz de promover a justiça social, qual das alternativas a seguir? Exemplifica a utilização da dança no combate ao preconceito, né? A resposta ao basão, a prática da dança competitiva em equipes, permitindo que todos participem, reduzindo o preconceito quanto ao desempenho. 26, né? Nas últimas décadas, o número de academias nos grandes centros tem crescido exponencialmente, né? Também tem crescido o número de adolescentes que procuram academias para a prática de musculação, na busca para um corpo belo e saudável. Ao praticar musculação em academias, deve-se atentar para o fato de que, resposta ao desão, hein? Essa prática possibilita o aumento da massa muscular e não diminui a flexibilidade, né? E a 27, né? O principal objetivo em uma partida de basquete é fazer a sexta, né? Nem o jogo é a equipe que fizer o maior número de pontos ao conseguir arremessar a bola dentro da sexta. Dessa forma, o arremesso é um dos elementos técnicos mais estudados e treinados pelas pessoas que praticam essa modalidade esportiva. O lance livre ganha relevância nesse contexto, pois se configura como uma situação clara de ponto. Até que a mais indicada para realizar o arremesso de lance livre, de forma eficaz, é quando o braço do atleta, gente... Lance livre, né? O cara tá lá e vai lá fazer aquele um pontinho dele, né? Paradinho. Eu acredito que seja arra, tá? Finaliza o movimento completamente estendido, né? E com o pulso flexionado. Tendo os três dedos médios na mão, com o último ponto de contato com a bola. Eu acredito que seja esse, tá, gente? Daí não tenho certeza, nunca escutei falar sobre isso. Sempre vejo os caras fazendo, mas nunca percebem como que eles fazem, tá? Busquei na internet também, não encontrei, mas eu acredito que seja o arzão, beleza? É isso, né, gente? Chegamos no final de correção, né? Avaliação diagnóstica 2022 de Minas Gerais, caderno PM1013, educação física, primeiro ano, hein? Garantiu o dezão? Bora garantir também português, inglês. Tô indo em playlist, ó. Vale se ferir, né? E bora também se inscrever no canal e usar o meu código no Kawaii, que tá na descrição do vídeo. Me segue também nas minhas redes sociais, em TikTok, Instagram. Te espero lá. Bons estudos. Tchau, tchau.